Agora voltando aqui para o estúdio, vamos ao pacotão de ações para a segurança pública, aquele que foi anunciado nos últimos dias. O governo federal deve apresentar um projeto de lei que aumenta as penas para os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. Essa proposta prevê até 40 anos de prisão para quem atentar contra a vida de autores como o presidente da República, presidentes da Câmara, do Senado e também de ministros do Supremo. A medida foi lançada dias após as hostilidades e agressões contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a família dele no aeroporto de Roma. Pois bem, nós estamos com o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho. Secretário, tudo bem? Bem-vindo à CNN. Bom dia, prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bom ter a sua presença aqui e por meio de todo o seu conhecimento conseguir compreender alguns detalhes dessas medidas. O que viria a ser exatamente atentar contra a vida dessas autoridades? Eu te pergunto porque esse é um detalhe que acaba gerando uma repercussão danada, né? E a galera que acha que tudo é liberdade de expressão. Tentar contra a vida é tentar matar. É simples assim. Eu não preciso nem fazer nenhuma aqui contextualização jurídica muito longa. É um homicídio, só que com um bem jurídico a mais. O que é bem jurídico? Pra explicar aqui pra quem tá nos ouvindo. Todo crime, ele protege um bem jurídico. O homicídio, por exemplo, protege qual bem jurídico? A vida. O roubo protege que bem jurídico? O patrimônio. O crime, que tem essa previsão de uma pena bastante alta, de fato uma pena máxima de 40 anos, é uma pena altíssima. Ele protege dois bens jurídicos. Primeiro, a vida de algumas autoridades. Presidente da República, vice, presidente da Câmara, Senado, ministro do Supremo, procurador-geral da República. Então, protege o bem jurídico, vida dessas autoridades. Num contexto de tentativa de golpe de Estado. Num contexto em que se tenta matar alguma dessas autoridades dentro de um abalo à ordem constitucional. Por isso que a pena é mais alta do que um homicídio comum. Houve críticas, críticas inclusive de vários colegas meus, advogados criminalistas, críticas absolutamente válidas, que serão e sempre serão levadas em consideração no momento de oferecer à presidência da República e sugerir à presidência da República pacotes legislativos. Mas é importante, e eu faço questão de deixar bem claro aqui, que nós estamos diante de um crime novo, de um crime que tem um fim específico, de proteger a vida de autoridades num contexto de proteção à democracia e à ordem constitucional. Pois é, e a gente está falando de um movimento muito potente, secretário, pós-período eleitoral, que foi muito sensível para todo mundo, e pós-ataques e o episódio mais recente envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Então eu imagino que isso acaba embasando muito até as críticas de quem se posiciona dizendo, olha, na verdade vocês estão querendo dizer que essas pessoas estão em um patamar diferente dos seres humanos, não haveriam de responder, já que existe um crime, se você atentar contra a vida de outra pessoa já existe um crime, por que exatamente colocar esses seres humanos, autoridades, em outro patamar? Então eu imagino que a discussão seja grande. A discussão é grande, é natural que haja essa discussão, mas eu volto a deixar bem claro, o crime prevê essa pena alta, é um novo tipo penal, não é aqui simplesmente um aumento isolado de penas dentro de uma lei que já existia, a lei em defesa do Estado Democrático de Direito é uma lei do governo Bolsonaro, o que nós fizemos nesse pacote da democracia foi propor novos tipos penais, novos crimes, por quê? Porque principalmente depois do 8 de janeiro, e essa lei, ela foi redigida, foi redigida dentro da Secretaria Nacional de Justiça, com a contribuição, obviamente, posterior de diversas outras, outros órgãos do governo federal, mas ela se inicia logo após o 8 de janeiro, no meu gabinete, dentro da Secretaria Nacional de Justiça, porque nós percebemos que a partir do dia 8 de janeiro, algumas modalidades de práticas criminosas que nós vimos acontecer no dia 8, não estavam abrangidas pela lei anterior, como é, por exemplo, o caso de financiar a taxa da democracia, difundir, incitar golpes de Estado pelo meio de redes sociais, isso não estava previsto na lei anterior, então o que nós fizemos foi simplesmente atualizar, diante de fatos concretos que nós vimos acontecer no dia 8, um texto legal que defende a democracia, não cerceia a liberdade de expressão, não cerceia o direito de crítica, não é uma lei com viés ideológico, essa é uma lei de Estado, não é uma lei de governo, é uma lei que protege a democracia, independentemente de quem esteja no poder, qual governo for, é uma lei que vale para todos os governos, porque, volto a dizer, é uma lei que protege a democracia brasileira, e a democracia brasileira, ela está acima de qualquer governo. Vou chamar a Basília Rodrigues agora para conversa também com o secretário. Basília, por favor. Obrigada, Elisa. Secretário, obrigada pela entrevista, por novamente estar aqui conosco na CNN Brasil. Democracia não é um nome novo, mas a gente vê que nos últimos tempos o conceito tem sido muito explorado, tem mexido também muito nesse conceito, o que é democrático, o que não é democrático. Por exemplo, quando há um ataque ao ministro do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem um caso concreto, como este que ocorreu recentemente no aeroporto em Roma, em que a família de Alexandre de Moraes acabou se vendo ali, frente a frente com um grupo de críticos, aquilo ali pode ser entendido como um crime antidemocrático? Foi um crime contra a honra, foi ameaça, ou também um crime que pode ser incluído nesse bojo dos antidemocráticos? O que a gente sabe de informações dali, com base até em imagens do aeroporto, é que o filho de Alexandre de Moraes teria sido agredido com tapa no rosto. Isso é contra a democracia? Até indo no sentido da pergunta da Elisa. Quando o ministro do Supremo é agredido, ou seus, no caso os familiares, é uma forma indireta de agressão ao Supremo Tribunal Federal, às instituições? Essa sua pergunta é uma pergunta que envolve, gera aqui uma possibilidade bem grande de respostas e de ângulos. Basília, vou tentar me focar em algum deles. Primeiro, com relação ao caso concreto do ministro Alexandre de Moraes, eu não tive acesso à investigação, não tive acesso às imagens, aos depoimentos, então fica difícil analisar e tipificar que crime aconteceu ali, porque crime certamente aconteceu. Vamos primeiro fazer uma divisão do que é liberdade de expressão de crítica, liberdade de expressão, garantia constitucional, que nós jamais podemos alterar do texto, é que brasileiros e brasileiras perderam a vida para fazer garantir, dentro do artigo 5º da nossa Constituição Federal, essa tem que valer, independentemente de que ideologia, de que governo esteja no poder. Eu tenho, como cidadão brasileiro, que ter o direito garantido de criticar, de sair às ruas para apoiar ou defender o governo ou governante, que eu bem entender. Não importa, volto a dizer, qual é o espectro político, A, B ou C, o partido político, X, Y ou W. Não importa. O direito de protestar, de criticar, nós sempre teremos, o que é completamente diferente do direito de agredir, do direito de ameaçar, do direito de incitar a prática do crime. Isso ultrapassa em muito o limite da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão tem um limite. Ela não é um direito absoluto. E qual é o limite da liberdade de expressão? A lei. É muito simples. Volto aqui à minha primeira resposta. A gente não precisa de uma grande divagação teórica aqui. A liberdade de expressão tem um limite e a lei impõe esse limite. Eu posso criticar a postura do ministro do Supremo. Eu posso criticar uma ação de um governante qualquer, fazer uma passeata, escrever textos, artigos acadêmicos, movimentos, campanhas na internet, criticando o que eu bem entender. Eu não posso, dentro dessa crítica, sugerir que pessoas invadam prédios públicos, que pessoas agridam alguém. Eu não posso me utilizar de palavras injuriosas, caluniosas ou difamatórias. Por quê? Porque existe uma lei chamada crimes contra a honra, que me impede de fazer isso. Então, esse limite, que pode parecer muito abstrato para alguns, não é abstrato. O texto legal é bastante claro. Eu posso criticar, eu devo protestar, a democracia pede que eu faça isso. Mas eu tenho que fazer isso dentro do que a lei permite que eu faça. E a partir do momento que dentro de um aeroporto, e aqui eu estou analisando, obviamente, a partir de informações que foram divulgadas pela imprensa, e eu xingo o ministro do Supremo, eu, através de uma agressão, atinjo um filho do ministro do Supremo, isso extrapola, mas léguas do limite que eu tenho da liberdade de me experimentar, de discordar de uma decisão do ministro do Supremo. Isso é completamente diferente, antidemocrático, criminoso, e, obviamente, neste caso concreto, após a instauração do inquérito policial, obviamente que já está instaurado, mas após a finalização do inquérito policial, o Ministério Público vai entender, aí, por denunciar os autores que entenderam que cometeram crimes, que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, entender quais forem. Secretário, uma dúvida, assim, genuína. O que levou o senhor, e a equipe de trabalho do senhor, que eu imagino que seja, e muito gabaritada para isso, a concluir que aumentar a pena pode diminuir a ocorrência desses casos. Por qual motivo aumentar a pena pode fazer com que esses crimes diminuam? São duas situações completamente diferentes do aumento abstrato de pena, isso é um caso típico de um populismo penal, e, Basília, eu tenho 20 anos de advocacia criminal antes de me tornar a Secretaria Nacional de Justiça, tenho um histórico público, vocês da CNN conhecem muitas das minhas posições, já que fui debatedor durante vários meses aqui na CNN, o aumento isolado de penas, ele não resolve o problema do aumento da criminalidade. O que nós fizemos no pacote da democracia é muito diferente do aumento isolado de penas que já existiam. Nós criamos figuras novas de prática delitiva, e a partir dessas figuras novas, houve um aumento de pena. Houve um aumento de pena, por exemplo, para quando um funcionário público participa de uma tentativa de golpe. É uma figura nova. Eu não estou simplesmente aumentando uma pena isoladamente de um crime que já existia, na esperança de que esse aumento isolado resolva o problema. Não, eu, diante de um fato concreto que nós vimos no dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de Estado, nós precisamos readequar penas e precisamos readequar situações concretas, fáticas que nós vimos acontecer no dia 8, dentro desse novo texto legal. não é simplesmente um aumento isolado, este sim criticável, que eu durante tantos anos critiquei, é a criação de novas modalidades de participação em crimes atentatórios contra a democracia e a criação de novos crimes. O financiamento a atos antidemocráticos, o papel da liderança, da organização de um golpe de Estado, isso não estava previsto na lei. Houve um aumento de pena para essas modalidades que a lei anterior não previa, simples assim. Realmente, o senhor nunca foi mesmo de uma linha mais punitivista, de elevar as penas dos crimes que já estão aí. No caso específico, o senhor explicou bem, esse pacote, ele identifica, delimita novos crimes, novas práticas. Eu queria que o senhor explicasse sobre uma eventual aprovação. Isso aqui vai valer para novos crimes, novas tentativas golpistas, novos ataques. O que aconteceu no 8 de janeiro, quando for de fato a julgamento para estas pessoas, mais de mil pessoas denunciadas e que tiveram a denúncia acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, a pena será menor, certo? E só por fim, depois da sua resposta, secretário, se puder fazer algum comentário sobre o caso da Marielle Franco, o assunto mais recente que a gente tem no bujo das ações relacionadas à segurança, justiça social, também é muito importante saber. Sim. Bom, a lei penal, ela não retroage, ou seja, crimes cometidos anteriormente à publicação de uma nova lei penal devem ser processados e julgados com base na lei que estava em vigor à época. Portanto, caso, e eu espero que o Congresso Nacional aprove a proposta do presidente Lula, elaborada pelo Ministério da Justiça, elaborada pelo ministro Flávio Dino, caso isso seja aprovado, vai passar, obviamente, a valer apenas para crimes que eu espero que não aconteçam. Aqui é importante deixar claro, eu não quero, como brasileiro, como cidadão, como secretário nacional de justiça, eu jamais quero ver acontecer novamente no nosso país, que tem uma democracia ainda jovem, não precisamos lembrar que do ponto de vista histórico a democracia brasileira ainda jovem, independentemente do posicionamento ideológico que qualquer pessoa tenha, partido político, candidato que apoie, nós precisamos sempre defender uma coisa maior, que é a democracia. Eu espero realmente que nós jamais tenhamos que enfrentar o que todos nós brasileiros enfrentamos no dia 8 de janeiro, mas caso isso aconteça o que eu realmente quero que não aconteça, aí sim isso pode ser tratado pela justiça penal a partir da nova lei que eu espero que seja aprovada. Com relação, para finalizar, ao caso Marielle, esse é um caso paradigmático em diversos aspectos. A sociedade brasileira, a família, a política brasileira precisa de uma finalização, precisa que esse caso seja elucidado até o seu último estágio. A Polícia Federal, sob o comando do ministro Flávio Dino, dentro da pasta do Ministério da Justiça, fez um excepcional trabalho e deu mais um passo para a elucidação completa desse crime. Então, o mérito é todo da Polícia Federal, o mérito é da justiça criminal que enfrentou e vem enfrentando esse caso que é um caso de investigação dificílima, que precisa de uma finalização, precisa de uma resposta, um crime político gravíssimo, que precisa, volto a dizer, de uma finalização completa na sua investigação, mas a Polícia Federal, com seu trabalho republicano, seu trabalho de inteligência, junto da justiça, conseguiram dar um passo importantíssimo na elucidação completa deste assassinato. Conversamos com Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça. Secretário, obrigada mais uma vez, o senhor citou ali a lembrança de tempos passados aqui na CNN, verdade, muitos debates aqui nesta TV, mas com o cronômetro, hoje um pouquinho mais de liberdade. Exatamente, muitos debates, bons tempos de CNN. Um prazer falar com vocês. Obrigada, Augusto, muito obrigada, conversamos aí com o secretário. Basílio, obrigada também para proporcionar entrevista.